Música Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show E é com muita alegria que a TV Pet Show vai mostrar a inauguração da primeira clínica veterinária pública de Fortaleza Temos uma entrevista com o secretário do meio ambiente Arthur Bruno E uma matéria linda sobre ecoterapia realizada pela Cavalaria da Polícia Militar do Estado do Ceará Tudo isso é daqui a pouquinho, não sai daí Apoio Cultural Centro de Olhos, doutora Mirza Mello Música Transcrição e Legendas Pedro Negri É no Centro de Ecoterapia da PM Ceará que hoje cerca de 45 crianças são atendidas gratuitamente. Além de um profissional de fisioterapia, a equipe é formada por assistente social, psicólogo, educador físico, pedagogo, equitador, auxiliar guia e auxiliar lateral. Tudo isso sob o comando do coordenador Tenente Rômel. Bom, a ecoterapia é um método que a gente utiliza o cavalo como um recurso terapêutico. A gente coloca o praticante, que a gente chama a criança ou o adulto que a gente está realizando o tratamento, em cima do cavalo. E através dos benefícios que tem o movimento do animal, a gente traz um desenvolvimento para essa pessoa. Doutora, quais são as crianças que são assistidas aqui? Hoje aqui no Centro de Ecoterapia da Polícia, nós atendemos a grande maioria paralisia cerebral, autistas e temos algumas síndromes raras também. E os procedimentos para poder ser atendido aqui? O que é que a mãe tem que fazer? A quem ela deve procurar? Os responsáveis têm que vir até a cavalaria e a gente vai estar passando por uma inscrição, que são os dados básicos, que a gente pede nome, diagnóstico. E aí aguarda ser chamado, né? A gente tem que esperar uma desistência, uma alta ou uma... A desistência ou a alta, e aí a gente chama a criança que estiver na fila há um tempo já. Doutora, eu sei que deve existir inúmeros benefícios a ecoterapia, mas a senhora podia citar alguns para a gente ter mais ou menos essa noção? Sim, é, como eu disse, o reforço muscular, o equilíbrio, a melhora na autoestima, a gente também trabalha regras e limites, é um leque muito grande, então são várias as possibilidades. E para a senhora, como é fazer esse trabalho tão gratificante? Ah, é maravilhoso você estar podendo ajudar uma pessoa, né? Trazendo um benefício num ambiente como esse, que é diferente, né? Para uma criança que está sempre em consultório fechado, vive num ambiente aberto, com bastante estímulo visual, sonoro, né? Com um animal, o cavalo, que é um ser extremamente dócil, assim, que os que a gente trabalha são bem dócil. É maravilhoso o trabalho. Eu estou aqui com a dona Suelena, mãe do Emanuel Vito, que de certa forma já é um veterano aqui na ecoterapia da Polícia Militar. Tá? Dona Suelena, como foi que a senhora descobriu a ecoterapia aqui na Polícia Militar? Eu descobri através lá do nome, na Unifol, que ele faz, ele faz a terapia lá, duas vezes por semana, e ele faz piscina. O professor Vicente foi quem me indicou que tinha a cavalaria aqui, que era muito bom escrever ele. E por que ele precisou vir fazer? Mas é por causa do equilíbrio. Mas é para ele se equilibrar, que ele não se senta sozinho. Depois que ele começou a fazer a ecoterapia, eu já estou achando ele assim, bem melhor assim. Porque antigamente eu sentava ele no chão, ele não se sentava sozinho, caindo no ladrô. Agora eu já senti ele assim, encostado na parede, já fico um bom tempo brincando já. Coisa que ele não fazia. Eu tinha que ficar lá do lado. E a senhora percebe que ele gosta de vir para cá? Ele gosta demais. É o tratamento que ele gosta muito, muito, é do cavalo. É de montar em cima do cavalo. Ele é muito satisfeito. E como foi que a senhora foi acolhida aqui pelos profissionais da Polícia Militar? Muito bem. Eles são ótimos. Não tenho palavra nem para agradecer a eles. Eles tratam as crianças da gente muito bem, super bem. Como se fosse uma mãe. Esta é a dona Cecília, mãe da Ana Laura, que há seis meses também faz a ecoterapia aqui. Dona Cecília, como foi que a senhora descobriu a ecoterapia aqui na PN? Através do WhatsApp, um grupo de mães, mães especiais. Aí eu vim aqui, fiz a inscrição com a doutora Geógia e aguardei na fila de espera um ano e meio. E já está com seis meses que ela está aqui. Graças a Deus está muito bom. E como foi a chegada da Ana Laura aqui? Como foi que ela se adaptou com os profissionais, com os animais? Para ela foi fácil. Ela subiu no cavalo no primeiro dia, ela gostou. E enquanto as profissionais, todos simpáticas. E o que foi que mudou na vida da Ana Laura depois da ecoterapia? A fala, ela desenvolveu bastante a fala, o equilíbrio, a autoestima também. Ela está mais leve, mais solta, mais animada para tudo. E melhorou bastante em tudo. E eu estou aqui com a Laura, mãe do Matheus, que iniciou o tratamento com a ecoterapia agora, faz duas semanas. Laura, como foi que você descobriu a ecoterapia aqui na PN? Foi um tio dele, tio avô, que é coronel da polícia. E ele falou da cavalaria para a gente procurar, assim que a gente soube do diagnóstico de autismo dele. E aí, ele começou aqui, como foi a chegada dele aqui, como ele foi acolhido? Maravilhoso. As meninas são ótimas. Todas preocupadas em ajudar mesmo, né? E tem pouco tempo, com duas semanas, eu já percebo a melhora dele, já. E ele vem empolgado para cá? Demais, ele adora. Eu digo para ele que amanhã tem cavalinho, ele já fica feliz. E quando ele acorda, ele já sabe que vem para cá. E você, como mãe, o que é que você já percebeu? E a sua percepção das pessoas aqui, dos profissionais que trabalham junto com o Matheus? Todo mundo é muito receptivo, muito amoroso, é acolhedor, eu adoro. Tanto é bom para ele, quanto para mim também. Porque eu percebo que ele evolui com isso. A melhor coisa é a felicidade dele. Com certeza. Eu estou aqui com a Rosiene, que é mãe da Ruth Loane, que faz a ecoterapia aqui. Rosiene, como foi que você descobriu esse espaço aqui na Polícia Militar do Ceará? Bom, foi através de amigas lá do NUTEP, que algumas delas faziam a ecoterapia na cavalaria, certo? Aí então, ela ficou na fila de espera. Graças a Deus, ela conseguiu ser chamada e já está com seis meses que ela faz o acompanhamento aqui, na Eco, né? Ela chegou logo no início com receio de... Teve medo do cavalo e tudo, mas graças a Deus, ela está se adaptando. E o que foi que mudou na vida dela? A parte motora, o temperamento? A coordenação motora dela melhorou bastante, porque por conta da hipotonia dela, né? Ela vem desenvolvendo melhor a coordenação motora quando ela monta no cavalo, até mesmo quando ela está em casa. Melhorou bastante, bastante mesmo. E para você, como mãe, o que é que você se sente com todo esse acolhimento aqui na ecoterapia? Bom, o pessoal daqui, eles são muito acolhedores, são muito atenciosos, graças a Deus. E aqui a cavalaria junto com a ecoterapia são dez. Música 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 Gente, eu estou aqui com o professor Arthur Bruno. Já pedi permissão para chamar de professor, porque eu falei para ele que eu sempre conheci como professor. Um prazer. Secretário da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, está abrindo esse espaço para a gente esclarecer algumas dúvidas dos nossos seguidores. Muito obrigada, professor, por nos receber aqui. Eu que agradeço. Primeiro, eu queria falar da Semana de Proteção Animal, que começou lá no Parque Adair Barreto, no dia 4 de outubro. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona essa semana. Bom, muito bem, Catuxo. Um prazer estar com você, com esse programa tão importante para os nossos animais e para os protetores. E as pessoas que gostam de animais no Ceará. Nós, no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco, né? Que é o santo protetor dos animais. Nós fizemos a abertura da Semana Estadual de Proteção Animal. Essa é a segunda semana. Fizemos o ano passado, a primeira, e esta é a segunda. E foi de 4 a 11 de outubro. E, naquele momento, nós inauguramos o Cantinho dos Cães, que é um cachorródromo lá no Adair Barreto, né? Você sabe que o Adair Barreto faz parte hoje do Parque Estadual do Cocó, né? A Prefeitura passou para o Estado. Então, nós inauguramos. É uma área muito bonita, com 600 metros. Talvez seja o maior cachorródromo da cidade. E, também lá, nós lançamos a lista vermelha dos animais silvestres do Ceará. O que é isso? Nós temos aí vários animais silvestres em extinção. Ou estão ameaçados de extinção. Então, nós, através de um programa chamado Cientista-Chefe do Meio Ambiente, nós pedimos ao nosso Cientista-Chefe, o professor Marcelo Soares, que montasse uma equipe de pesquisadores para saber quais são os animais que estão ameaçados de extinção no Ceará. Nós vamos ter essa lista, que é chamada Lista Vermelha, e, a partir daí, nós vamos desenvolver políticas de proteção a essas espécimes, ou que estão em extinção, ou que estão ameaçados. Então, na verdade, é um estudo que vai ser feito para saber os animais que estão em extinção, e, a partir daí, fazer todo um trabalho... Exatamente. Professor, como é que o senhor vê essa questão do poder público hoje tão voltado para a causa animal? Acho que é uma vitória para quem ama os animais. E eu acho também que não teria pessoa melhor como o senhor para estar aqui. Como é que o senhor vê todo esse olhar voltado para os animais? Eu vejo com muita felicidade, porque o direito dos animais não era considerado. Você sabe que a nossa Constituição de 88 tem um capítulo sobre o meio ambiente. Nós temos leis importantes, como a Lei dos Crimes Ambientais, que é uma lei de 98, tem mais de 20 anos, e que essas leis já protegiam os animais. Mas havia poucas políticas públicas, tanto dos municípios, dos estados, ou mesmo do governo federal. E hoje a gente vê que há uma preocupação muito grande da sociedade com os animais, tanto os animais silvestres, como também os animais domésticos. Recentemente eu vi uma pesquisa que 60% das famílias no Brasil têm algum tipo de animal, criam animais. Então isso faz parte da nossa cultura, esse amor aos animais. Então a sociedade exigiu e o poder público tem que ter políticas de proteção animal. Vejo isso com muito otimismo. Essa lista vermelha, já tem algum animal em extinção que já esteja sendo cuidado? Já tem algum projeto aqui no Ceará? Sim, sem dúvida. Nós temos já várias pesquisas mostrando que alguns animais estão em extinção. Vou dar o exemplo de aves. Você sabe que ali no Cariri, nós temos o soldadinho do Araripe, que é uma ave linda, não é? E que só existe ali, não é? Na floresta do Araripe. Só existe ali no Cariri. É uma ave em extinção. E graças ao trabalho da ONG Aquasis, essa ave vem se recuperando, não é? E com a Aquasis nós fizemos um estudo e criamos o refúgio da vida silvestre do soldadinho do Araripe, com o município do Crato, com a prefeitura do Crato. Também lá em Guaramiranga, nós temos o periquito da cara suja, que é uma ave também, não é? Que estava em extinção. A Aquasis fez um belo trabalho. E hoje nós trabalhamos junto com a Aquasis para preservar a vida dessa ave. Inclusive criamos lá o refúgio da vida silvestre do periquito da cara suja. É uma área de 40 hectares. A Aquasis tem a sua sede lá, junto com a secretaria e junto com a polícia ambiental. Levamos a polícia ambiental para a Serra de Baturité e diminuiu muito o crime de caça, de apreensão de animais silvestres. Então a gente, graças ao trabalho da polícia ambiental e dos nossos técnicos, tem diminuído. Mas ainda é um grave problema a caça e a apreensão indevida de animais. Tem só mais uma pergunta. A gente tem que aproveitar que estamos aqui com a presença do secretário. Nós recebemos várias mensagens sobre a proibição de animais domésticos nas trilhas do cocó. Você pode explicar para a gente por que foi proibido? Perfeito. A lei federal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação é a lei de 2000. Ela proíbe a presença de animais domésticos em áreas de proteção integral. integral, como é o caso do Parque do Cocó, que é a Unidade de Conservação de Proteção Integral. O que é que nós fizemos? Nós vimos que esses animais domésticos, cães, gatos, até eles poderiam ficar em áreas externas do parque. Por exemplo, ali no parque, onde tem um anfiteatro. Aquela área do anfiteatro, na grama, debaixo daquelas árvores, no calçadão, as pessoas podem continuar passeando com seus pets. Inclusive, lá tem um cachorródromo. No Adagio Barreto, que também tem um cachorródromo. As pessoas podem andar ali na grama, podem andar ali com as calçadas, desde que seja com coleira e guia, não é? Soca o seu saquinho plástico para recolher a caca do seu cachorro. Tranquilo, não há problema. O que não pode é dentro da floresta, onde tem as trilhas, porque lá tem animais silvestres. Então, essa relação muito direta do silvestre com o doméstico não é adequada, inclusive é proibido por lei. Então, o que nós estamos fazendo... A preservação dos animais. Preservação dos animais. Tanto nós estamos preocupados com a saúde dos animais domésticos, como também com a saúde dos animais silvestres. Por isso que é importante o senhor esclarecer aqui, para que não haja informação incorreta circulando por aí. Perfeito. Nós estamos preocupados com os animais, de uma maneira geral, e esperamos que as pessoas possam se adequar à lei, aos regimentos, às normas, para o bem dos animais. Muitíssimo, obrigada. Eu só gostaria que o senhor encerrasse falando como a gente acompanha o trabalho da SEMA pelas redes sociais e site. Muito bem. Nós estamos pedindo para que vocês possam saber mais sobre o nosso trabalho pela rede social. SEMA.CE. Nós temos lá Facebook, nós temos lá Instagram, pelo próprio site. E estamos sempre aqui à disposição de vocês, dos protetores e das pessoas que amam os animais. E mais uma vez eu agradeço em nome de toda a nossa equipe da TV Pet Show. Muitíssimo, obrigada. Eu que agradeço. Muitíssimo, obrigada. Muitíssimo, obrigada. Muitíssimo, obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 Cirurgias eletivas de castração E cirurgias terapêuticas No intuito de tratar alguma doença Que eventualmente o animal possa ter Gente, eu estou aqui com o doutor Célio Pires, médico veterinário e presidente do Conselho de Medicina Veterinária daqui do Ceará. Doutor Célio, como é que o senhor vê essa conquista para a nossa cidade? Eu vejo com muito otimismo. Eu acho que era uma necessidade que os criadores, especialmente criadores de baixa renda, tinham em relação ao atendimento clínico, cirúrgico e especialmente nessa estrutura de atendimento aos animais, principalmente animais carentes. O Conselho Regional de Medicina Veterinária congratula-se com a Prefeitura, congratula-se com o povo do município de Fortaleza e esperamos que nós tenhamos com isso aí um grande avanço na criação de cães e na linha PET, de um modo geral. Estou aqui com a Elane Maria, que é enfermeira, veio de São Paulo para treinar os profissionais daqui. Elane, me fala um pouquinho do que você encontrou aqui, da questão da estrutura das pessoas. E a gente está fazendo nascer esse bebê aqui e a gente está muito orgulhoso disso e a gente vai fazer acontecer em Fortaleza. Como é que o senhor se sente sabendo que fez parte de uma conquista tão grande para Fortaleza? Bom, é com muita felicidade que a gente entrega essa clínica veterinária para a população de Fortaleza. Ela vai dar suporte aí aos protetores de animais, às pessoas de baixa renda, para que a gente consiga manter a saúde dos cãezinhos e gatinhos aí da população de Fortaleza. Como é que está o seu coração diante dessa conquista? Catuxa, sem dúvida, é o melhor momento da proteção animal que a gente já viveu. Imagine ter atendimento oncológico, odontológico, a par de trauma, que são coisas que em geral a maioria dos protetores não tem de onde tirar na hora de socorrer um animal nessas condições. E é o começo do fim de tanta luta nossa de não ter para onde levar um animal, porque não tem grana, né? E é a certeza de que a gente está no caminho certo e que as coisas acontecem quando a gente foca, trabalha e convence ao executivo da necessidade. Então, graças a Deus o prefeito se sensibilizou e está hoje entregando isso aqui para a gente. É um momento ímpar, né? Gente, eu estou aqui com a Darlene Braga, que é secretária da Regional 6. Tudo bem, Darlene? Tudo jóia, muito bom estar aqui com vocês hoje. Olha, Darlene, eu queria saber como é que você se sente em fazer parte de um legado tão grandioso, de uma conquista tão maravilhosa para a causa animal, que é a clínica popular. Bem, a gente realmente fica hoje com um coração cheio de alegria de ter visto isso aqui sem nada, de ter estado aqui na ordem de serviço, de ter participado da concepção, da elaboração do projeto orçamento e agora veio aqui pronto para receber os pets das pessoas que não podem procurar clínicas particulares. Então, hoje é um dia de grande alegria. Eu digo assim, que a minha alegria é redobrada, porque eu também sou mãe de pet. Então, eu sei o quanto os animais significam na vida das pessoas, né? Eles fazem parte da própria família, né? De quem tem um pet. E agora essas pessoas terão um lugar para onde recorrer. Um lugar onde poderão ter o cuidado, cirurgias eletivas, cirurgias emergenciais. Então, realmente, o primeiro hospital veterinário público é uma grande conquista para a causa animal. E aí, gente, gostaram do programa? Que novidade maravilhosa, não é? Olha, quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet É Lindo? Faz uma foto ou vídeo com o seu bichinho de estimação e envia aqui para o nosso WhatsApp. Perdeu a TV Pet Show aqui na TV? Corre lá no nosso canal no YouTube. TV Pet Show tem tudo lá para você. E não esquece, o nosso encontro é semanal. Fica ligadinho nos horários. Um beijo e até a próxima. Apoio Cultural Centro de Olhos Apoio Cultural Centro de Olhos Doutora Mirza Mello Apoio Cultural Centro de Olhos Apoio Cultural Centro de Olhos Apoio Cultural Centro de Olhos